Agora sim nós vamos tentar um contato com a ministra da agricultura, né, Tereza Cristina, que está na Rússia. A gente falou no início do jornal sobre a questão dos fertilizantes. Há um bom tempo a gente vem falando, né, sobre essa possibilidade da falta de fertilizantes no Brasil. A ministra ontem participou de uma série de reuniões na Rússia, onde ela está neste momento e vai conversar com a gente agora ao vivo para falar o que o governo federal tem feito para resolver esse problema. Ministra, a gente quer agradecer pela tua presença. Bom, Ana Cristina, primeiro é um prazer falar aí com vocês, em Três Lagos, com todos os amigos e dizer que a viagem à Rússia foi muito produtiva, devemos ir embora amanhã e dizer que aqui, a respeito dos fertilizantes, que foi, vamos dizer, o propósito maior dessa visita, nós levamos das notícias, certeza de que o mercado russo para o Brasil continua aberto, não teremos diminuição das cotas e, portanto, isso é uma ótima notícia para os produtores rurais que estavam muito preocupados com esse mercado em geral. É claro que não é só aqui a Rússia, temos outros países de quem importamos fertilizantes, mas a Rússia é um grande parceiro estratégico do Brasil no fornecimento principalmente de potássio, fósforo e nitrogenados. Agora, a boa notícia que eu levo é que tive uma reunião com a Acron ontem pela manhã, com o vice-presidente, e que está muito entusiasmado com a possibilidade do fechamento das negociações a respeito da UFN3. Me disse que estão bem adiantadas as negociações com a Petrobras e nós aqui temos o nosso embaixador aqui, o embaixador Rodrigo, que está acompanhando e vai ficar acompanhando de perto, sabendo da importância que tem a UFN3 para o Brasil, para o Mato Grosso do Sul e para a produção de fertilizantes. Então, essa é a boa notícia, que vamos ficar todos nós de dedos cruzados aqui, torcendo para que caminhe rapidamente para um final feliz, essa negociação entre a empresa Acron e a Petrobras, para que essa usina possa ser terminada e, em breve, produzir aí essa ureia e, enfim, os nitrogenados tão importantes para a nossa agricultura. Ministra, você acredita que com o funcionamento da UFN3, quando essa fábrica aqui de Três Lagoas entrar em funcionamento, ela vai conseguir suprir quanto dessa importação que o Brasil hoje faz dos fertilizantes? Olha, eu não saberia te dizer qual o percentual, porque o Brasil importa mais de 50% dos seus produtos nitrogenados, mas já é um começo, né? Essa fábrica que é uma fábrica que está 80% dela terminada, então, a possibilidade dela se realmente concretizar essa negociação, ela entrar daqui a um ano, um ano e meio em produção e ela vai suprir aí um pedaço desse mercado, principalmente para os estados aí de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Paraná. Então, para nós é importantíssimo. E outros investidores com quem conversamos aqui, que tem também interesse em investir nesse setor no Brasil, não só na produção de fertilizantes, mas também na infraestrutura de portos, ferrovias, enfim, investimentos de infraestrutura que também são fundamentais para a nossa agricultura. Ministra, a senhora acredita que realmente essa fábrica, ela será retomada, que realmente existe essa possibilidade do Grupo Russo adquirir, porque, na verdade, pelo tempo que ela está paralisada, pelo tempo que a gente fala sobre a UFN3, já era para estar em pleno funcionamento desde 2014 até hoje nada, já foram investidos ali mais de 3 bilhões de reais. Hoje, se a gente for somar, esse valor já ultrapassou dos 5 bilhões de reais. A senhora está confiante? E agora, com esse plano que o governo federal, inclusive, vai lançar em dezembro, para essa questão dos fertilizantes, para apoiar os fornecedores, têm incentivos previstos também para quem pretende produzir. A senhora está confiante que esse plano também, ele possa contribuir para a venda da UFN3? É para isso que nós estamos fazendo força. Se a gente não colocar a mesa e entrar em discussão com os interessados, isso não acontecerá. Então, a boa notícia é que a Acron voltou à mesa de negociação, eles estão muito entusiasmados. Chegando ao Brasil, eu devo ter uma reunião com o presidente da Petrobras para colocá-lo ao par da nossa discussão e também saber quais são os próximos passos para que esse investimento possa ser realizado. O que eles me disseram aqui, tem muitas coisas que são confidenciais de uma negociação, mas o que eles nos colocaram foi o otimismo desta vez para que essa negociação chegue a um bom termo e em pouco tempo. Então, nós temos que acreditar e torcer para que realmente não haja nenhum problema nessas negociações para que realmente a empresa possa adquirir a UFN3. E aí, sim, ainda faltam mais de 20% de investimentos para a finalização da fábrica, mas eles também deram outras notícias boas que eles pretendem fazer distribuição. Então, as intenções são as melhores possíveis, não só com a fábrica, mas com investimento um pouco maior também na distribuição de fertilizantes. O Brasil é um grande parceiro estratégico dos russos nessa área de fertilizantes, se eles são exportadores de matéria-prima para nós, portanto, eu vejo que tem grandes chances de acontecer. Agora, garantir, ninguém pode. Isso é entre a Petrobras e o investidor. Mas a gente tem que torcer por quê? Tem tudo para dar certo. A fábrica é bem localizada, a empresa trabalha com essa matéria-prima, ela é especializada em produtos nitrogenados, então, tem tudo para dar certo. Agora, é a gente acreditar e torcer e esperar que rapidamente essas negociações sejam concluídas, para que depois, então, os investimentos também possam ser finalizados e, finalmente, a UFN3 ser concluída e começar a dar os empregos, gerar os empregos e também os fertilizantes nitrogenados, que nós precisamos tanto no Brasil. É verdade, ministra, e a gente também fica aqui torcendo para que isso aconteça, porque a gente sabe da importância desta fábrica e a gente fica muito contente em ver a senhora quanto ministra. Enfim, a gente tem acompanhado o trabalho da senhora, sabe que é um trabalho que realmente merece reconhecimento e por estar aí na Rússia tratando desta fábrica que é tão importante não só para Três Lagoas, mas para todo o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. O próprio presidente Jair Bolsonaro também já havia alertado para essa questão da possível falta de fertilizantes no Brasil e é por isso que o governo federal está lançando esse plano para que isso não aconteça, né, ministra? Com certeza. Foi um prazer enorme, Ana Cristina, falar com você, falar aí com todos que nos ouvem, mandar um abraço aí para os amigos e se Deus quiser, domingo já estou de volta no Brasil e agora é acompanhar esses passos e tentar ajudar a destravar essa negociação que o Ministério da Agricultura puder fazer para que as coisas aconteçam rapidamente. Muito obrigada aí, um grande abraço a todos. Muito obrigada, ministra. Nós que agradecemos pela tua participação ao vivo, direto da Rússia, trazendo boas notícias, né, com relação a essa questão dos fertilizantes. e da UFN3. A gente fica torcendo para que isso realmente aconteça, para que dê certo, para que essa fábrica possa ser vendida logo e que possa entrar em operação, fornecendo fertilizantes para todo o Brasil e gerando empregos, como disse a ministra da Agricultura.